Olha essa faixa que linda aqui na frente, a imperatriz celebra a vida, a ciência e o carnaval. Na noite que eu me sente, com uma bravura, finalmente, o Marechal que procurou, foi presidente. A imperatriz, a liberdade, abraça a sangue nós, e que a morte é a igualdade, seja centro dessa voz. Viver a luz que vem, 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 vem. É emoção, a batalha e a guerra, o brilho da manhã, e a nobreza entre o nosso amor. É viver o sonho, o sonho, a longe mais sofrer, sem vez de amor curar, e na violação pública, e na guerra, da guerra nunca mais. Não esquecerá que eu sou pastorante o que me importar, a alegria e salto, e controle ao Brasil. A voz que tá entrando, o povo cacacinha, da Isabel a heroína, que assinou a lei divina, e no dançou como eu moro, o fim da sina, da noite que se reocente, com a bravura finalmente, o pai sabe como eu moro. Foi Deus, liberdade, liberdade, atrasa, 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 atrasa. Senhora, senhora, por favor!